Pra ficar transão no verão, Projeto Verão. Projeto Verão. Você podia entrar, né, Igor? Pô, esses caras são chatos. Cara, o Júlio... Você podia entrar, né, Igor? O Igor vai ver a Copa. Dá tempo até meia-noite, cara. Não, mas vou te falar. Vou ver a Copa. O Igor vai pro Catar. Ó, mas se liga. Ele tá muito preocupado com o shape. Porra, vou te falar. Só no kebab. O meu problema com o shape, né? Assim, eu realmente tô pouco preocupado em ficar bonito. Eu tô mais preocupado em não falecer, tá ligado? Isso é interessante. Que eu, assim, tenho sentido... Não é que... Sabe quando você sente... Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Mas, assim... Você sente que a morte tá chegando. Você tá meio que me sentindo mal, tá ligado? Assim, tem alguma coisa errada no meu corpo, tá ligado? Tu começa a pirar nessa e, porra, aí eu não sei direito... A única coisa que eu... Assim, o que tem de mais errado com o meu corpo, eu acho, é que eu tô gordo. Tudo bem que eu não durmo, assim, não como direito... Cara, não é que eu durmo mal, assim, a hora de dormir é meio fodido. Porque tem dia que eu saio daqui meia-noite, tem dia que eu saio daqui duas horas da manhã. Não tem regra na sua vida. Não tem regra na minha vida. Eu tava me mal pra caralho, pô. Não tem regra na minha vida, de uma forma geral. Cada dia um dia, você vive o dia como... De uma forma geral, assim... Se fosse o último. Hoje eu não comi porra nenhuma. Não comi hoje. Passou o dia em jejum. Sério? Mas eu nem lembro. É. De tanto trabalho... Que uma hora que você comer, você estoura. É. Aí arrebenta. Não, pior que assim, geralmente quando eu vou comer é um troço rápido. Aí é merda, entendeu? Vou comer, sei lá... Manche. Vou comer um pão com, sei lá, manteiga. Entendeu? Nunca come algo que seja construtor. Geralmente, às vezes é assim. Não é que eu nunca como. Eu como. Quando eu lembro de pedir comida aqui, eu peço comida, comida mesmo, entendeu? Mas o problema é que não tem... Tipo, qual a hora que tu almoça? Sei lá. Tem pão à cozinheira aqui, velho. Não, mas não sei se faz diferença, pô. Faz, põe ela fazer dieta. Na verdade é o seguinte, né, Igor? A gente vive de prioridade. Sim. Prioridade é aquilo que é importante pra você. É. Não necessariamente aquilo que você precisa. As pessoas acham que prioridade é aquilo que ela precisa. Não. Prioridade é aquilo que você acha importante. Você dá importância. O que é prioridade hoje pra você? É trabalhar. Tua carreira. E trazer de volta e levantar essa porra de novo. Tua carreira. Teu canal. Tua família. Você não é uma prioridade pra você. Não. Você não é uma prioridade. Então, o que você olha? Caramba, o flow precisa de mim. Os estúdios flow precisam de mim. A minha família, quando eu chego em casa... Precisa de mim. Todo cara que trabalha muito, ele tem aquela séria consciência pesada. Eu entrego pouco para os meus filhos. Entrega pouco para a minha família. Isso é padrão, cara. Isso é padrão das pessoas que eu estou acostumado a lidar. E o que ele faz? Quando ele chega em casa, ele entrega um tempo pra família. Ele cata os filhos e leva pra sair pra comer alguma coisa. Pra fazer algum tipo de entretenimento. Vai jogar um videogame com a criança. Vai assistir um filme. Vai dar uma atenção pra esposa. E quando ele vê, o dia acabou. Só que o lance é o seguinte. Dentro da escala de prioridade, hoje, você não é uma prioridade. Pra você mesmo. Mas à medida que você vai... Envelhecendo. Vivendo, você descobre que pra você se tornar uma prioridade pra você, você não perde tempo. Cara, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Você não tem noção. Eu juro pra você que eu trabalho mais do que você. Me desculpa falar isso. Eu trabalho mais do que você. Você é vagabundo, cara. Quantidade... Não, é sério. Dentro da quantidade das coisas que eu faço. A diferença é que o momento que você para pra comer alguma coisa, ô Igor, o momento que você para pra comer alguma coisa, não compromete o teu trabalho. Não compromete. Eu te garanto. Não compromete mesmo. Não compromete. O problema é que eu nem pensei nisso, Cariane. O momento que você parar uma hora e acordar mais cedo, uma hora, pra poder fazer uma atividade física, que seja em jejum, não compromete o teu trabalho. Não compromete. Utilizar de alguns suplementos, alguns manipulados pra melhorar a qualidade do seu sono, não compromete o teu resultado financeiro. Mas, pra você fazer isso, você tem que enxergar que você também é uma prioridade. E as pessoas não enxergam. As pessoas viram e falam assim, ah, preciso perder peso. Tá, você tá falando isso da boca pra fora porque isso não é uma prioridade pra você. É. Isso não é uma prioridade pra você, Igor. Não é. Não é. E aí, quando você... Como eu transformo isso numa prioridade pra mim, caralho? Quando você... Você sabe quando pessoas como você transformam isso em três situações. Situação número um. Se olhando no espelho e falar assim, chega, eu vou mudar esse jogo. Situação número dois. Um médico olhar pra você e falar assim, a situação tá essa, você tá ferrado. Você tá morrendo. Ou situação número três. Ou a situação número três. Você tá morrendo. Ou a situação número três. Você pega... Situação número um. Você tá morrendo. Dois. Você vai morrer. Número três, você morreu. Não, situação número três. Você fala assim, que é o mais fácil. Você pega e fala assim, vou começar com pequenas mudanças. Eu vou colocar o relógio pra despertar três vezes no dia. Essas três vezes eu vou pedir uma refeição. Por aplicativo. Eu vou pedir uma refeição. Então, pum, tocou duas horas da tarde. Pedir uma refeição saudável. Pum, tocou seis horas da tarde. Vou pedir uma refeição saudável. Pum, tocou dez horas da noite. Vou pedir uma refeição saudável. Não mudou minha vida. Não atrapalhou meu trabalho. Eu só tive a necessidade de colocar um despertador pra trocar três vezes. Uma pequena mudança. Uma pequena mudança que já começa a gerar ganho de resultado. Já perde peso aí. Na medida que você começa a se alimentar melhor, o seu metabolismo começa a responder. Aí você vira e fala assim, agora eu vou fazer mais uma mudança. Eu vou melhorar a qualidade do meu sono. Então eu vou fazer o uso, entendeu? De um GABA, que é um suplemento que atua no sistema GABA aérgico, que é responsável pelo sono. Vou utilizar um 5-HTP pela manhã, que é um suplemento que melhora a sua ansiedade e o anti-estresse. E eu vou começar a ter uma vida um pouco mais equilibrada. Melhorei meu sono, usei uma melatonina à noite, entendeu? Vou evitar um pouco mais de estimulantes, café, essas coisas do horário da tarde pra noite. Melhorei meu sono. Melhorei meu sono, eu consigo acordar uma hora mais cedo. Acordei uma hora mais cedo, peguei minha esposa. Amor, nós vamos fazer algo juntos. Eu quero fazer algo contigo. Vamos acordar mais cedo uma hora, vamos fazer uma caminhada, ou vamos fazer uma esteira, ou vamos fazer uma academia. Legal. Cara, pequenas mudanças geram grandes resultados. E quando você menos percebe, você se tornou uma prioridade na sua vida.